Pessoal, nós passamos a noite aqui no Poço de Gasolina em Valência E agora a gente está arrumando a Kombi que nós vamos ir lá para Guaibim Aproveitar um pouquinho da praia de Guaibim O Poço aqui foi super tranquilo, super de boa passar a noite aqui Mas vamos lá para Guaibim agora Galerinha, nós chegamos aqui em Guaibim A Tati está melhor agora, né Tati? Está um pouco melhor Graças a Deus, acabou a... Usação de banheiro, né E nós vamos lá agora conhecer essa praia de Guaibim Que parece ser muito bonita A orla aqui nós gostamos muito O preço também das coisas que está bem acessível, está bem legal Nós já estamos levando a nossa canguinha E vamos lá conhecer a praia E vamos aproveitar que hoje está cedo E a gente vai fazer um pouquinho de exercício também Porque a gente está meio enferrujado Não estamos fazendo muitos exercícios Então hoje a gente vai aproveitar aqui Como tem ducha aqui nas cabanas Nós vamos fazer uns exercícios hoje também E vamos entrar no mazão Música 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 Bora, acelera Bora, 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 não para não Estou esperando Morreu, né Galerinha, galerinha Para quem não sabe Eu sou profissional de educação física Eu adoro fazer exercício Para mim, uma das piores coisas da viagem É eu não estar podendo fazer exercício físico Ah, mas dá para fazer onde vier Dá, dá para fazer O problema é o banho Então você vai treinar Depois que você não tem o banho Fica complicado Você vai entrar para dentro da Kombi todo suado, melano Então dá para treinar Até em postos de combustível Dá para me parar e treinar O problema é o banho depois, né É ficar preguento Como aqui é praia e tem o chuveirão Aí fica fácil Porque a gente vai lá, toma um banho no mar Depois dá um pulo no chuveirão Tranquilo O problema é quando a gente está em um lugar de praia E não tem o chuveirão, nenhuma ducha próxima Aí é complicado Porque se você treinar, fica todo sujo Aí se suja de areia Fica todo melequinho E aí entra para dentro da Kombi Aí é complicado Mas devagarzinho a gente vai se adaptando Galerinha, hoje nós vamos só esquentar O resto da comida da janta de ontem Que é um arrozinho com uma batatinha Com carne moída E está ótimo Tem gente que não come comida resquentada não Tem gente que a comida sobra da janta Ela simplesmente joga fora Não está nem aí Não pensa em nada Está nem aí Nós não Se estiver aqui dois dias Se estiver boa, não estiver estragada A gente come tranquilamente Sem problema nenhum O importante é não desperdiçar O correto é nós fazermos comida Para a gente comer e não sobrar Para não ficar guardando comida na geladeira Mas, por outro lado A gente gosta de fazer para sobrar Para no outro dia só resquentar Ou então faz no almoço E só esquenta na janta Que aí fica mais fácil Mas tem uma galera aí Que não come comida esquentada não Sobrou arroz Joga fora Não é nosso caso Mas o tempo que estava para chuva Virou de uma hora para outra E o sol agora está rachando Então eu vou almoçar um pouquinho aqui E depois nós vamos cair lá na água da praia Porque está muito calor Muito quente mesmo Para resforescar Um banho de mar não cai mal Mas vamos terminar o almoço aqui Pessoal Agora eu vou dar um pulinho lá na praia Para a gente poder tomar um banhozinho De mar Porque está calor demais Já almoçamos E agora eu vou tomar um banhozinho de praia Eu não vou nem tirar a blusa UV Porque o sol está queimando Pessoal eu achei um coco melancia aqui na praia Porque para mim isso não é um coco não Isso é uma melancia Olha o tamanho disso olha Cadê um coco normal para comparar? Cadê? Vamos pegar um coco pequeno Um coco normal Aí pessoal Esse é um coco normal Olha o tamanho desse coco Eu nunca vi um trem desse tamanho não Está louco Vamos abrir agora para ver se tem água nele Pessoal depois de dois dias e três noites De repente está não abrir o coco Não Está louco Eu tenho uma abóbora Vai sair Eu nunca vi isso não Aí tem cinco litros de água Não No mínimo Pesa quantos quilos? Uns dez quilos Mas é pesado Não é pesado Estou tentando não Estou exagerando não Eu nunca vi um pouco desse tamanho na minha vida Ainda mais imagina se estivesse comprando um quilo Não O salário ia ficar aqui Imagina só ter um tadinho de água lá dentro Não Não se arrumou Abrimos um pouco Mas tem água com força nesse treguinho Vai ter que encher uma garrafinha de dois litros Pessoal Acabamos de virar a água aqui agora Deu um litro Deu uma caneca De água de coco Essa caneca tem um litro É caneca Vamos ver Vamos medir Para ver quanto tem Geralmente essa caneca tem um litro cheio Aí pessoal a gente já virou uma garrafinha de meio litro aqui E aqui tem mais 250 de água de coco Fora o que caiu fora Então vamos dizer que tinha um litro de água Um litro de água de coco Eu nunca vi coco ter tanta água assim não Eu paguei pau nesse Paguei pau Pessoal Agora a gente vai conhecer a praia de Guaibinzinho Que fica bem na entrada principal da cidade Né, meu bem? Exatamente Vamos ver se a tamanha bonita, né? Guaibinzinho Aqui é Guaibin A outra é Guaibinzinho Vamos ver por que é o nome de Guaibinzinho E chegamos à praia de Guaibinzinho Nós deixamos a convos aqui E bora lá conhecer E bora lá conhecer Galerinha, nós já estávamos sem água, as cabanas infelizmente da praia hoje não abriram, então a gente veio a um posto de combustível aqui próximo da praia mesmo para a gente abastecer os nossos galõezinhos de água aí pessoal, enchemos os dois galões a Tati está lá pegando mais um baldinho, a gente coloca no porta-pote, lá vem ela assim a gente consegue ficar mais um dia aqui na praia porque está muito tranquilo, está muito gostosa a praia então a gente consegue ficar pelo menos mais um dia aqui. E galerinha, essa questão de pegar água nos lugares é só você chegar com jeitinho, chega pegando, chega pedindo, ó pessoal nós somos viajantes tem como você me ceder um galãozinho de água você não fala que também quer, é muita coisa, né? você vai falar que sempre é pouca coisa se não me cede só um galãozinho de água é só pra gente poder cozinhar mesmo e tal, dificilmente alguém vai te falar não agora, se você chegar, meter na mão pegando sem pedir esquece, sempre vai dar errado galerinha, ontem a gente dormiu lá embaixo como a gente não gosta de ficar repetindo os lugares de dormida hoje a gente veio cá pra porta de uma pousada e vamos dormir aqui mesmo, ó no meio da rua e do outro lado já é a praia local que está bem tranquilo, então aqui em Guaibim a gente está se sentindo bem tranquilo bem seguro tanto que o pessoal deixa, olha as mesas na rua ninguém mexe, ninguém pega, nem nada então a gente está se sentindo bem tranquilo então qualquer lugar aqui pra parar está sendo isso mesmo e agora a gente vai entrar eu vou entrar lá pra Combose que eu vou tomar um cafezinho porque só aquele almoço não vai sustentar não já são 6 horas da tarde pessoal, pro nosso café da tarde de hoje a mesa está posta, viu? está bonita a mesa hoje nós temos pra começar uma bananinha um suco de caixinha biscoito de doce requeijão biscoito de sal manteiga pão de arroz pão francês e pão de milho servidos? bora tomar café com a gente? bora, bora, bora eu acho que eu nunca comi pão de milho, não e aí, é bom? bom muito bom eu nunca tinha comido assim não pão de milho nunca vi primeira vez bom mesmo aprovado e a Tati está caladinha ali, ó mas ela está só comendo é igual uma draga aproveitar pra repor, né? repor, né? porque eu não comi esses dias e aí, está satisfeita agora? agora estou satisfeita mas também depois de 4 pães, velho? 2, pai 2? 2? 2, 2 que você contou, né? e o resto? e a banana ah, agora você é saudável, né?